Fala galera, beleza? Bom, das partes dos vídeos que a gente está tratando do motor do Zé Tecnologa aqui do Focão agora nós vamos tratar agora do kit corrente, certo? A gente detectou alguns pedaços dessas guias aqui da corrente que são de plástico a gente detectou porque essa guia do lado de cá estava quebrada, certo? E os pedaços dela caiu dentro do cárter e infelizmente quase entupiu o pescador e poderia ter acontecido algo muito mais grave aqui o motor entupido ao pescador e ter faltado óleo no motor e ter estragado o motor inteiro, certo? O kit corrente pessoal, quando se desmonta o cárter e tira do lado aqui a bomba de óleo saca aqui a polia e tudo mais, ele é relativamente tranquilo difícil é desmontar o cárter, a parte mais difícil é desmontar o cárter por isso a gente fez um vídeo separado, se você quer saber como é que a gente tirou esse cárter aqui eu vou deixar o link aqui, a playlist e o link aqui na descrição e você ver só o vídeo a respeito de como nós tiramos esse cárter aqui, beleza pessoal? Então aqui pessoal, basicamente a gente vai soltar aqui com duas chaves torques aqui, certo? E nós vamos, tirando essas guias aqui, nós vamos ter acesso à corrente nós vamos poder trocar a corrente, a catraca e as guias aqui, botar as guias novas, beleza? eu vou mostrar pra vocês aqui o kit, certo? Um minutinho Isso aqui é a junta da tampa de fábula Então pessoal, o kit ele vem completo, ele vem com essa linha lateral, certo? Essa aqui foi a que quebrou, esse pedaço foi parar no cárter A catraca, na verdade é uma coroa que vai no comando A corrente novinha E a corrente ela já vem com as marcações, tá pessoal? Essa marcação de baixo aqui, que tem dois dentes da corrente aqui que são pretas É a que fica na parte de baixo, que é justamente a que está sendo marcada aqui, tá vendo? Essa aqui é a corrente original, tá vendo? Que ela tem uma coloração diferente Essa fica na catraca de baixo Que é essa catraquinha aqui, ó Certo? A marcação que é um dente só Ela vai ficar nesse dente aqui, onde tem essa setinha aqui na coroa, tá vendo? Fica lá no comando Assim, dessa forma Como essa coroa não é boba Ela tem um encaixe certinho, tá vendo? Tem uma bolinha aqui, ó Ela encaixa certinho lá no comando Então Automaticamente você fazendo a marcação da corrente Fazendo um aperto com o esticador aqui Que ele tem um esticador hidráulico aqui, certo? Fazendo isso o carro vai estar no ponto, tá? Apesar que Como vocês puderam ver ali, ó A parte marcada aqui, ó Tem um chanfrado aqui, ó Na parte de baixo onde fica a coroa Ela tá virada pra baixo Com os dois lentes da corrente virados pra baixo Ou seja O primeiro e o quarto pistão estão no topo Então eu já deixei a parte de baixo no ponto Antes de eu botar o cabeçote, certo? Esse aqui é tipo um pistão hidráulico, tá pessoal? Ele é lubrificado Vai, olha aqui dentro E esse aqui é o que faz esticar a A corrente, tá? Faz o processo de esticar aqui pra corrente trabalhar Justinha Beleza? E esse kit completo nós vamos trocar Fechou? Então nós vamos agora folgar ali Tirar a corrente E já já eu mostro pra vocês aqui Mas basicamente toda a explicação Tá aqui nesse kit aqui Bom, galera Tá aqui Soltamos os dois parafusos torques aqui Certo? E olha como é que tava A guia que recebe o O esticar do hidráulico Então todo quebrado Essa aqui nem se fala, né? Então todos esses pedaços aqui Foram parar no cárter E quase entupiu a bomba de óleo Tá pessoal? E faz um barulho enorme na corrente Então seja É... O que que se pode fazer Pra prevenir esse tipo de quebra, pessoal? Primeira coisa Andar com o carro sempre com nível no óleo Andar com nível baixo Pode ocasionar justamente isso aqui A falta de lubrificação São pés de plástico Que pode quebrar Certo? Prematuramente Ou então trocar de 300 em 300 mil quilômetros O carro tá com 260 mil Certo? Só que assim É... Houve momentos com troca de óleo irregular Né? Passou do tempo Andou o tempo com óleo baixo Vazamento do cárter Né? Não permitia que o óleo estivesse sempre no nível Vazava muito E aí aconteceu isso aqui Certo, pessoal? Então vou botar tudo novinho agora Beleza? Não tem segredo aqui Ele já encaixa tudo certinho aqui, ó Quando for colocar os novos Entendeu? Coloca a corrente primeiro Claro As guias depois Já coloca os dentes marcados aqui No... No... No dente chanfrado aqui Certo? E marca Vou marcar com arame O dente chanfrado lá em cima Pra quando eu for colocar a catraca Aliás É mais o tamanho de uma coroa, né? A coroa do comando lá Pra finalmente É... Deixar esticado Colocar o esticador E poder fechar a tampa de válvão Mas isso aí nós vamos fazer por último A parte de cima nós vamos fazer por último E nós vamos fazer essa parte de baixo aqui Fechou? Então, pessoal É isso É... Vou ver se tem mais alguma parte pra gravar aqui Se tiver a parte já Com ele no ponto Certinho Marcado lá em cima E aqui embaixo Eu mostro pra vocês Ah, pessoal Uma parte importante aqui, ó A gente usa uma chave de alavanca aqui, ó Pra poder tirar Essa catraquinha aqui, tá? E ela encaixa Ela só tem uma posição pra encaixar Certo? O chanfrado pra baixo E o lugar do encaixe pra cima Então você vê que os dentes dela estão bem gaços, certo? E a gente vai colocar uma nova aqui no lugar Bom, galera Tá aí Kit corrente instalado Comandozinho já no ponto Certo? A marcaçãozinha na corrente Coroa Falta só colocar o esticador Mas o esticador a gente vai colocar depois Beleza? O importante é o carro tá no ponto E as guias Instaladas aqui Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente vai virar Quando a corrente Parar no lugar certinho E a gente vai esticar ela aqui Beleza? Então fechou Se você gostou do vídeo Deixa aí o like Comentário Etc E Se inscreve no canal Beleza? Se tiver alguma dúvida Desmonto do cárter Cabeçote Tal Assiste a playlist completa Tamo junto Se inscreve no canal